Obrigado, Sra. Presidente. Eu começo a persuadar os Srs. Presidentes das Comissões, os Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, este orçamento, de facto, indicia o início de uma inversão nas políticas de saúde que foram seguidas, sobretudo, nos últimos 4 anos ou 4 anos e meio. Porque nós, nos últimos 4 anos e meio, se tivéssemos que descrever a política do Governo para a saúde, nós podíamos sintetizá-lo em 3 elementos centrais. Cortes cegos numa área tão sensível como é a área da saúde, encerramento de serviços de saúde por todo o país com grave prejuízo para os utentes, sobretudo para os utentes do interior, e também um terceiro elemento que era um esforço deliberado de imputar para os utentes os custos com a saúde. Nós, por pouco, não corríamos o risco de assistir ao que o Governo anterior transformasse o Ministério da Saúde numa simples Secretaria de Estado do Ministério das Finanças. E, portanto, neste orçamento de Estado nós, de facto, constatamos alguns sinais que nos permitem perceber uma tentativa de inverter estas políticas e registramos com agrado algumas das medidas. Estou a falar, por exemplo, das alterações previstas ao nível do transporte no urgente de doentes, o que certamente irá reduzir os encargos diretos para os utentes. Também podia falar da redução do valor global das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, que é uma medida, na nossa perspectiva, ainda longe do necessário, porque a posição que os verdes têm sobre as taxas moderadoras é conhecida, é pública, portanto nós consideramos que as taxas moderadoras já não moderam nada, mas ainda assim esta redução que o Governo prevê vai certamente aumentar a acessibilidade aos utentes, sobretudo aos utentes mais fragilizados do ponto de vista social. Mas também podia dar o exemplo do reforço dos cuidados de proximidade na área da saúde oral e familiar que o Governo prevê fazer já este ano, e também da redução em 20% do número de utentes sem médicos de família. E por fim, que eu creio que também tem muita importância nesta área da saúde, a previsão do Governo no que diz respeito à expansão e melhoria da rede de cuidados de saúde primários, o que irá com certeza aumentar a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde. Estes são apenas alguns exemplos dos sinais que nos são dados e que nos permitem de facto constatar o início de uma inversão das políticas de saúde relativamente ao passado, nomeadamente relativamente ao Governo anterior, o Governo do PSD-CDS, e portanto eu creio que também os portugueses já mereciam um Governo com alguma sensibilidade social, porque de facto passaram 4 anos e meio e não reconheceram qualquer sensibilidade social ao Governo do PSD-CDS. E sobre esta matéria, Sr. Ministro, eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse qual o valor que está em causa com as alterações legislativas que estão previstas no que diz respeito ao transporte não urgente de doentes. Depois, Sr. Ministro, uma vez que uma das ideias base, ou uma das ideias-chave deste orçamento para a saúde é a expansão e a melhoria da rede de cuidados de saúde primários, o que significa que não haverá encerramento de serviços de saúde, ao contrário do que aconteceu nos últimos 4 anos e meio, onde aliás nós tínhamos um Ministro da Saúde que dizia aquilo que nunca ninguém compreendeu, porque o que o Sr. Ex-Ministro da Saúde dizia era que encerrava serviços para melhorar o acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses e de facto não se compreendia como não se compreende como é que encerrando serviços se melhora o acesso. Aliás, o resultado está à vista de toda a gente. Mas, Sr. Ministro, a propósito da expansão e a melhoria da rede de cuidados de saúde primários, eu queria fazer-lhe três perguntas, porque surgiram recentemente rumores que o Governo se preparava para encerrar o serviço de consulta aberta no Centro de Saúde de Vila Pouca da Guiara. De facto, nos últimos anos as populações de Vila Pouca da Guiara têm vindo a perder substancialmente serviços de saúde. Primeiro foi a extinção da unidade de internamento, depois foi o serviço de atendimento permanente e, por fim, veio também o encerramento da unidade de cuidados continuados que o Governo anterior, o Governo do PSD-CDS, acabou por encerrar ainda em 2015. Ora, o serviço de consulta aberta é de facto o pouco que resta a esta população do interior, do Distrito de Vila Real, no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde. E as perguntas que eu tinha para lhe fazer, Sr. Ministro, são muito objetivas e muito claras e também gostaria que delas obtivesse uma resposta também com clareza e com muita objetividade. O que eu tinha para perguntar era se o Sr. Ministro confirmou ou não que o Governo pretende encerrar o serviço de consulta aberta no centro de saúde de Vila Pouca da Guiara. Esta é a primeira questão. A segunda questão que tenho para fazer é que, em caso negativo, se alguma vez esta decisão foi ponderada pelo Governo, por este Governo, isto é, se este Governo alguma vez ponderou o encerramento de consulta aberta no centro de saúde de Vila Pouca da Guiara. E, por fim, saber também se havia alguma decisão do Governo anterior, do Governo PSD-CDS, no sentido de encerrar o serviço de consulta aberta no centro de saúde de Vila Pouca da Guiara. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, em relação às questões que coloca, naturalmente que, nas reflexões iniciais que faz, acompanhar os seus comentários e as suas reflexões e dizer-lhe que, para a questão concreta que colocou do transporte de doentes não urgentes, nós estamos a ultimar o procedimento legislativo e a estimativa de impacto que antevemos nesta redução será de cerca de 3 a 4 milhões de euros este ano. O que significa, na prática, um valor absoluto não muito importante, mas para o concreto das pessoas significará muito, sobretudo para aquelas, como o Sr. Deputado sabe, que têm maiores dificuldades e que viram nos copagamentos uma maneira, um impedimento ao acesso a cuidados de saúde. Em relação às questões que coloca sobre aquilo que são as medidas de política inovadora, nomeadamente a reforma dos cuidados subprimários e a sua nova centralidade e a dotação de novos serviços, eu permitia-me insistir naquilo que disse há pouco na audição que antecedeu esta mesma, que é o seguinte, a preocupação do governo é todos os dias conciliar rigor orçamental com justiça social. Falando de verdade às pessoas, não iludindo as pessoas de que é possível em todas as circunstâncias dar tudo, mas não fazendo um discurso punitivo, com um certo grau de reserva mental sobre aquilo que é o juízo concreto dos direitos que as pessoas têm e confundindo a eficiência macro com a injustiça micro. E isso não é necessariamente incompatível e prende-se com a questão que o Sr. Deputado colocou a propósito de Vila Pouca da Guiar. Nada de pior do que não perceber a realidade do país e nada pior do que não perceber que há custos que têm que ser compensados com ganhos ou poupanças noutras áreas e a proteção das populações do interior que estão abandonadas, isoladas e envelhecidas, constitui para o atual Governo uma prioridade central. Nesta medida, admitimos que a Direção do Acess tinha, em perspectiva, no caso concreto, teria na perspectiva uma forma de organização diferente dos cuidados, é a informação que me chega, aliás, transmitida pelo Sr. Estado de Junta e da Saúde, mas as orientações que foram dadas por ele próprio à Administração Regional de Saúde do Norte é de que efetivamente o serviço se mantenha em funcionamento. É claro que, muitas vezes, a ideia de que a concentração rápida e máxima é amiga da eficiência é um erro em saúde, porque significa mais transportes, significa mais recursos a unidades diferenciadas como hospitais e significa, muitas vezes, a ocorrência de incidências de morbilidade que não aconteceriam se as pessoas fossem tratadas no primeiro nível de contato. Portanto, Sr. Deputado, em relação à questão que colocou, creio que a resposta está dada e, com clareza, como pediu e como eu tenho muito gosto em lidar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro.